JTR bolado na voz, mano Gabriel, tá ligado? Mano Cezinha, é nóis que tá Primeira média, uma boa e um forte abraço Sem exceção e sede praxe pra todos chegados Irmãos e companheiros que sempre tão do meu lado Nóis só fechado e acompanhando o JTR bolado Eu sei que não é fácil a vida de um fora da lei também Diversas situações a gente acompanha na vida Um dia você ganha e já no outro você perde O que não te derruba, ao contrário, só fortalece Eu vou que vou, atrás da minha paz, o meu progresso Compromisso é com a verdade, então o meu papo é reto Desculpa, mas na vida eu não te escutei Mas você pode ter certeza que eu sempre te amei, eu sei Que o crime é cabuloso e que a justiça é cega Que tudo vai passar e sua prisão não é perpétua Logo mais canto ao vara e você sai daí Vai se livrar das opressões que passa pelas de o clima É de tensão na 5-2 na porta da faxina De onde vem um resumo dos irmãos da disciplina Nos pode estar juntão, vem conduzindo a financeira Dentro do pavilhão, atenção total De primeiro eu vou que vou, em cima do estatuto dos irmãos Tô junto com os parceiros que são contra a opressão É que eu tô com o Cezinho e o Gabriel que é leal É só moleque, zica pode passar os mil graus, só tem mil graus Só linha de frente em cima do justo Sempre contra a opressão, nós é seguido do estatuto Vou esquecer dos problemas e cantar pras comunidades Sempre visando certo a paz, justiça e a liberdade na humildade Pros parceiros eu deixo um forte abraço Pra todos os companheiros contra a opressão do estado De fato eu me recordo de tudo que eu já passei Mas hoje eu solto a voz em nome dos fora da lei É nóis que tá, já tá rebolado É a relação já, explode tudo Tudo te compartilha aqui, é nóis que tá, nego É nóis, moleque Ah, caralho